oi , o sinal já veio , o sinal já vem , vem , já vem , eba eu vou assistir , vamos nessa xé seu canal preferido , o mx vem , vem , vem , xé , porra vou ter esse canal , xé canal bem podre . xé , eh xé todos canais É um canal bem pudre, porra, não é um canal bom, porra, cara, tô fudido, merda, che, dá aqui o comando, che, porra, che, calma, porra, che, calma, che, é, che, música do chefe total, che, 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 do futuro, a turma 3x, No público, gentegarta, Keep Eu Nievo que encog mamba eu só uma vez, tava, 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 tava outra vez, tava, 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 tava Água, 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 água Todo mundo com a mão no ar Isso é um assato verbal Esse é um baby chefe total Tinta a segunda a cada gol Pra sequestrar o instrumental Eu tenho tudo, sou pra ti Eu vejo o sol a brilhar porque você tá sorrindo pra mim Meu coração é o pior inimigo, pertence a mim Mas ela bate em outra pessoa Se julgar o livro pela capa Pode perder uma história incrível Vou bater com as bolas impossíveis Xã, poça! Esse canal é bem-se bem! E aí